Para proteger pequenos produtores de milho e sorgo assolados pela estiagem e pela ocorrência de granizo e vendavais, o governo estadual prorrogou até 31 de maio o pagamento das parcelas de financiamento do programa Troca-Troca de Sementes. Assinada nesta segunda-feira no Palácio Piratini, a medida também aumenta para 58% o desconto na aquisição das sementes aos municípios com decretos de emergência homologados pelo Estado até 20 de maio. Dá uma condição, é um ano bem atípico mesmo do ponto de vista do cenário econômico, mas principalmente para aqueles municípios que foram atingidos pela seca, é importante essa medida de que a gente possa prorrogar por 30 dias, o pessoal se organiza melhor e aqueles municípios que não tiveram coleta terão um subsídio maior, da ordem de 30% a mais, em função da sua estiagem que não tiveram coleta, nada justo do que ter esse diferencial do ponto de vista de apoio daquilo que é possível dentro do nosso governo do Estado. Serão beneficiadas, com a prorrogação do pagamento, 90 mil famílias de 482 municípios gaúchos. Atualmente, 35 cidades já estão com decretos de emergência homologados pela Defesa Civil Estadual. Então, com essa dificuldade de preso que nós tínhamos, era importante essa prorrogação dos 30 dias. E também esse pedido que foi atendido de um desconto de 30% de semente para os municípios da região sul que tiveram o decreto de emergência por causa da estiagem e dos temporais que aconteceu. Então, vai atingir nesse primeiro momento 35 municípios, mas como ele vai até o dia 20, o decreto estende quem entrar com o pedido até o dia 20, nós já sabemos que tem mais quatro municípios que já encaminharam o pedido de emergência e de decreto de emergência. Então, vai atender aí já 39 municípios, vai atender os agricultores e que vai dar um fôlego para esses agricultores.